E também numa confusão que foi causada por um motorista que tentou fugir de uma abordagem aqui em Cascavel. Só pra você aí de casa ter ideia, o desfecho dessa história é um muro completamente destruído. Mas quem traz os detalhes pra gente, esse muro aqui ó, que inclusive tem circuito de segurança que flagrou, quem participa com a gente é a Daiane Santos. Que confusão, hein, Daiane? Wagner, essa situação aconteceu na madrugada de hoje na Avenida Brasil, ali na região do Santo Inácio. Esse motorista tava fazendo diversas manobras arriscadas, manobras perigosas, quando populares ligaram então pra guarda municipal. Quando os guardas se aproximaram, ele empreendeu fuga. Mas aí acabou se acidentando, batendo essa caminhonete contra uma parede, né, destruindo ali aquela parede e também automaticamente o veículo. Mas o detalhe, quando os guardas começaram ali a realizar toda a vistoria, descobriram que a caminhonete teria sido furtada em fevereiro em Maringá. Já tava com a placa adulterada e também o banco traseiro removido, o que indica, por exemplo, né, que iriam utilizar essa caminhonete aí pra outros delitos, como, por exemplo, tráfico, né, de mercadorias irregulares, por exemplo. Esse motorista, ele foi identificado e foi levado pra delegacia, porque além de ter ali, né, o veículo furtado, ele também tava realizando manobras, ele fugiu, teve outros crimes também envolvidos, foi encaminhado então pra delegacia.